Olá, alunos! Vamos para a nossa aula de correção. A correção está na página 38, atividade 6. No gráfico abaixo está registrada a quantidade de litros de água que a família de Valéria conseguiu economizar durante a última semana. Cada coluna tem a marca da quantidade de litros de água economizado pela família de Valéria. Letra A. Preencha a tabela com as informações desse gráfico. Então, a primeira atividade que vamos escrever é escovar os dentes. Olhando no gráfico podemos observar a marca dos 120 litros. A segunda atividade, lavar a louça, 275 litros. O banho, 180 litros. Lavar a calçada, 95 litros. Letra B. Em qual atividade a família conseguiu economizar mais água? Observando, no gráfico percebemos a coluna mais alta, que é a da lavar louça. quantos litros de água foram economizados na lavagem de louça, há mais que no banho. É a diferença entre eles. Faremos, então, 275 menos 180. Temos, então, 5 unidades. Menos, nenhuma unidade. Ficamos com 5 unidades. 7 dezenas. Não é possível retirar 8 dezenas. Faremos, então, o desmanche da centena, ficando apenas com 1 centena. E a outra centena, nós faremos a troca por 10 dezenas, ficando, então, com 17 dezenas para retirar 8. Sobram, então, 9 dezenas. Uma centena, retirando 1 centena, 0 centena. Resposta, então, da letra C. Foram economizados 95 litros de água a mais. Letra D. Quantos litros de água foram economizados em todas essas atividades? 180 mais 95, estou somando 0 unidades mais 5 unidades, 5 unidades. 7 dezenas, 8 dezenas mais 9 dezenas, 17 dezenas. 17 dezenas é a mesma coisa que escrever. 7 dezenas e 1 centena, que será somada com 1 centena que já existia. Duas centenas. Depois disso, devemos somar 120 mais 275. Somando as unidades, temos 5 unidades, 9 dezenas e 3 centenas. E, por último, 395 mais 275, num total de 10 unidades. Então, o 1 do 10 será somado na ordem das dezenas, 17 dezenas. O 1 do 17 será somado na ordem das centenas, ficando com 670. 670 litros de água no total.